Olá, amigos do Varejo Cast, tudo bem? Você já sabe, toda terça-feira de MQ, Varejo Casts, tendências e pendências. Bora lá, que esse episódio tá fantástico. Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por China Gate, Minimal Club, One Beat, Seagum, Wake, Paypal. É isso aí, chegando com mais um Varejo Cast, tendências e pendências. Hoje, uma tendência super interessante, tecnologia de apeto. A questão é, será, meu amigo Caio? E hoje você vai saber um pouco mais sobre isso aqui no nosso Varejo Cast de hoje. Será que as pessoas estão mais solitárias, estão substituindo ou preenchendo esse espaço, essa carência com tecnologia? É isso mesmo? Vamos ver, vamos ver, Fred. Sempre lemando a nossa audiência primeiro, né, Fred? Estamos aqui, beirando a marca histórica do Varejo Cast aqui. Estamos no episódio 499. Próximo episódio, batemos o sino aqui, comemoramos com você o episódio número 500 do Varejo Cast. Agradecendo a você, a parceria, a galera que lá no grupo do WhatsApp mandou pergunta pra gente, ou procurou a gente em particular pra mandar pergunta e tal. É um episódio muito especial que a gente tá preparando, mas essa é pra próxima história. Lembrando que toda quinta é o Varejo Cast News, né, e a gente vai fazer, por exceção dessa vez, esse episódio de comemoração pra vocês na quinta-feira. Toda terça-feira tem o Varejo Cast tendo independências e muito mais pra vir ainda, certo, Doc? Certo. E já começando aqui, agradecendo a Ana, que deixou um comentário aí no nosso último episódio do Varejo Cast News, onde a gente fala aí de movimentos da Magalu, entre outras coisas. Ela falou sensacional, parabéns. Valeu, Ana e todo mundo aí que tem interagido com a gente através dos nossos canais, né, Caio? É sempre muito bom você estar aqui dialogando conosco. Afinal de contas, o Varejo Cast é feito por mim e por Caio Camargo, ou por Caio Camargo e por mim, mas ele é feito por você e pra você que atua no varejo. Exatamente, Fred. Vamos lá. Sempre a pesquisa que a gente faz quando vai caçar notícias e tendências pra nossa audiência aqui, a gente caçou essa notícia de um startup que chama-se Friend, e que o foco dela não é tanta produtividade ou exercício físico como a gente vê, os wearables ou as tecnologias vestíveis, como a gente diria no português, né, mas é o foco principalmente no bem-estar pessoal ali, na questão principalmente de solidão, é isso mesmo, Doc? É isso aí, cara. Muita gente utilizando aí, passando a utilizar a tecnologia, principalmente os famosos wearables, ou seja, os vestíveis, tecnologia vestível para suprir carências, né, Caio Camargo. A gente já falou aqui sobre a questão da economia da solidão, lembra? Já tivemos aqui um momento do Varejo Cash que a gente falou sobre isso. Então, e aí isso é muito importante, Caio, pra você que tá nos ouvindo aí, você que tá aí agora na esteira, você que tá aí agora no carro, você que tá aí em casa, no trabalho, onde quer que você esteja, por que ouvir o Varejo Cash? Vejamos, você pode agir ou reagir se preparando para surfar uma onda de uma tendência que pode ser durante um momento ou ela pode virar uma realidade. A gente falou aqui da economia da solidão, que as pessoas estão mais carentes, estão mais sozinhas, estão se isolando mais. Tem a questão também do país aqui, por exemplo, o Brasil, se tornar um país com mais gente de idade do que país jovem. Com isso, essas pessoas já são ou viúvas ou viúvas, ou já têm os filhos fora de casa. E aí, essa startup friend, ao identificar uma tendência como essa, ela começa a desenvolver produtos, por exemplo, que solucionem ou que entreguem essa necessidade de uma geração ou de um determinado nicho ou grupo de clientes, né, Caio? É por isso que você, ouvindo aqui, você ouve primeiro e você pode preparar a sua empresa para ser contemporânea, né, Caio? Ou seja, ir acompanhando o cliente e suas necessidades. Faz sentido, meu amigo? Faz, Fred. Faz que é até interessante quando a gente olha esse contexto de tecnologia que assiste, né, que dá assistência ao seu usuário, né, a pessoa ao longo dessa evolução. A gente começou toda essa conversa, antes de pensar investíveis nos wearables, você pensa nas assistentes como o Alexa, por exemplo. Então ela vai funcionar sempre de uma maneira que eu me proponho a pedir algo, eu me proponho a pesquisar alguma coisa. E se você fizer um paradoxo comum da internet, é muito do que a gente está vendo hoje. A gente tinha uma questão que a gente ia atrás da internet buscar o conteúdo que a gente queria e hoje a gente está vendo cada vez mais o algoritmo de redes sociais ou da internet trazendo para a gente exatamente aquilo que a gente quer, já entendendo um pouco o nosso perfil, já entendendo um pouco do que a gente está buscando. A gente vê que isso, além do universo do digital da tela, está passando também agora para esses wearables, né, cara? Dá sentido que eu estou usando alguma coisa que entenda, né, se é uma questão do coração, se é uma questão de solidão, se é uma questão de tempo, a pessoa está dormindo muito tempo, mais do que deve, então isso pode ser um sinal, um gatilho para que você tente buscar uma ajuda ou tudo mais, entre outros exemplos que a gente vai falar ao longo daqui, certo, Doc? Mas a gente tem um paradoxo interessante quando a gente olha, né, de fato, a tecnologia, assim como a gente fala no Discovery Commerce, que não é as pessoas indo atrás das marcas, mas as marcas indo atrás das pessoas, as tecnologias também agora estão tentando ser proativa junto ao usuário e não apenas passar o que aconteceu, ou ser apenas um retrato daquilo, como um marcador de passo digital, por exemplo, certo, Doc? Cara, você sabe que eu gosto muito de acrósticos e acrônimos, e aí isso tem muito a ver com o care, ter cuidado, né, e o care, C-A-R-E, tem a ver com esse tema, né, dos vestíveis que substituem ou preenchem uma determinada carência ou solidão, Connected Afection Responsive Experience, experiências responsivas que conectam e que trazem afeição, ó, cara, é por aí que o negócio está indo, né? Não, eu acho que é bem essa questão, cara, e o Responsive, que é o seu responsivo, eu acho que é a mudança de jogo da gente, que aprendeu a usar a tecnologia sempre dando uma informação pra gente, né, mas assim, nunca veio de maneira responsiva, já até predizendo, né, ou antecipando algo que pode estar acontecendo, né, uma pessoa que está com a pressão oscilando muito, analisando aquilo e disparar um alerta pra pessoa em cima daquilo pra tomar providências. A gente vê muito isso, por exemplo, na tecnologia hoje, quando a gente fala de saúde, né, monitoramento de diabetes, por exemplo, taxa de açúcar constante, né, já são ferramentas que estão medindo nessa conversa pro usuário, quando a gente fala no campo da saúde, né, mas a gente está aqui, como é um podcast de varejo, a gente está olhando muito em cima da questão do varejo, como é que o varejo pode se apropriar disso, como é que a gente pode entender que isso, de fato, tem algum sentido no comportamento das pessoas, ou como é que as marcas vão engatilhar e engajar nesse comportamento das pessoas. Certo, e aí a gente vê, né, Caio, diversos produtos que vêm nessa direção, né, que, resumindo aqui, quando a gente fala do nosso tema, né, que é tecnologia de afeto, a gente pode resumir e explicar o que seria a tecnologia do afeto como dispositivos e sistemas capazes de reconhecer, recognition, interpretar, processar e simular emoções humanas. Então, nesse contexto aí de vestíveis, wearables, né, principalmente com utilização de inteligência artificial, essa tecnologia hoje a gente vê ela integrada às roupas, a acessórios, a dispositivos que coletam dados biométricos, né, então vai monitorando os estados emocionais e físicos da pessoa e oferecendo resposta em tempo real. Essa é a grande diferença, né. Então, por exemplo, a gente tem os smartwatches, né, você usa o de uma marca, eu uso o de outra marca. A Samsung acabou de lançar um concorrente, né, que é o Anel, né, o Ring, que a gente falou, inclusive, aqui também. Então, você já tem roupas também que respondem a determinadas necessidades das pessoas, bonés, óculos, né. Então, assim, essa é uma tendência e principalmente para, em tempo real, fazer esse monitoramento de como você está se sentindo e como está a sua saúde e gerar aí prevenções. Algumas já mandam direto para médico, né. Então, assim, você tem toda uma relação diferente, né, Caio? Cara, eu acho que o mais interessante é o que você falou, eu acho que na tecnologia, quando a gente teve no Web Summit, uma das palestras que mais me surpreendeu é a questão do timing, que a gente falava de criatividade naquela época, até história boa para a nossa audiência que não conhece a história do timing. Ele fala que, às vezes, não adianta ser alguma coisa muito boa para as pessoas, mas existe o timing correto para que elas possam acontecer. Uma dessas histórias que, né, que ilustra essa questão do timing são os Beatles, que os Beatles só foram os Beatles mundialmente falando porque eles fizeram uma viagem para os Estados Unidos, né, eles demarcaram os Estados Unidos exatamente no momento de uma explosão na televisão. Então, todo mundo estava, entre aspas, conectado, assistindo à televisão naquele momento. Então, todo mundo conheceu nos Estados Unidos, conheceu os Beatles quase que ao mesmo tempo e deu essa repercussão. Quando a gente volta para esse paradoxo aqui falando da tecnologia, né, a gente fala assim, talvez o melhor tempo para a gente ter esse tipo de questões de afeto, né, de conectividade com as pessoas, é que a gente vive esse último ano e meio, dois anos aqui com essa tecnologia de inteligência artificial hoje mais humanizada, permitindo uma conversa tete-a-tete, inclusive brincando de gírias, inclusive brincando com temas regionais. Recentemente eu testei uma lá que era a Maritalk, né, de Maritaca, que ela entende termos em português, você mandar um lá ele que nem a gente brinca aqui, né, tanto que ela vai entender coisas regionais, vai falar lá o trem bão soa, ela vai entender também lá de Minas, né, e por aí vai, ela vai entender esse regionalismo, tá. Então, mas o fato é que eu acho que as pessoas que começam a usar um chat GPT, eles até floreiam essa conversa, né, começa a, posso te chamar de Mariazinha, posso te chamar de João, vou dar o nome para você, eu vou conversar com você, e aí aceita isso, e isso para muita gente, cara, se torna um amigo virtual, né, tanto que tem as teorias de futuro do filme igual o Her, né, que o cara, de tanto conversar de forma humanizada e com uma resposta conectada, o cara se apaixona pela inteligência artificial, né, cara. Exato, né, e assim, a gente até já falou sobre isso aqui, né, tem um episódio também do Big Bang, que o Raj, né, que é um dos episódios, ele vai lá em Cupertino, ele vai lá na sede da Apple, porque ele quer, porque quer conhecer a Siri, porque ele está apaixonado pela Siri, ele quer conhecer a Siri, né, cara. Então, assim, porque ele, né, para quem não assistia ao Big Bang, ele é o mais solitário ali, ele é o único que não desenvolve uma relação durante muito tempo e tal, então, enquanto está todo mundo de casal, ele está solteiro. E aí ele desenvolve um apego pela Siri muito grande, então, ele bota na cabeça e vai lá na Apple querendo conhecer a Siri, cara. Então, tem muito a ver, né, com isso aí. Eu estou lembrando que a gente trouxe em um desses news que nós fizemos aqui, nessa jornada nossa, eu estou lembrando de um que a gente trouxe dos robôs, cara, de alguns desenvolvimentos, de alguns robôs que eram para fazer um pouco mais de parceria, conversa, tem até na internet, tem pelo menos uns três, quatro, não vou citar nenhum deles aqui como marca, mas são uns robôs pequenininhos que você bota na sua mesa e ele fica interagindo, brincando com você, percebendo por câmera se você está triste, magoado, ele começa a se agitar, ele começa a querer interagir com você. Então, para muita gente, pode ser um bom apoio social, um bom apoio afetivo no momento de estresse, no momento de tristeza, né, então a gente pode ver isso acontecendo. E para as lojas, né, cara, isso pode ajudar a pessoa, por exemplo, a pessoa, um aplicativo de supermercado, eu estou inventando moda aqui, né, que, poxa, eu percebo que tudo que a pessoa está comprando ultimamente são produtos que não são bons para a saúde. E isso eu posso estar monitorando, por exemplo, se isso tem afetado no médio prazo a saúde da pessoa e eu posso tentar sugerir novas dietas ou novos hábitos ou sugestões de produtos mais saudáveis para ajudar essa pessoa a controlar a sua própria saúde. Se tudo um dia pode ser conectado com um ecossistema, né, peso, coração, diabetes, taxa de açúcar e tal, talvez a gente consiga os sistemas também conversar nesse sentido para vender o que é correto para o cliente e não só aquilo que ele quer, certo? Isso. O nosso episódio de hoje, né, tecnologia de afeto, é baseado nessa pesquisa da Friend, que é essa startup, que acaba de lançar um produto, né, um produto dessa tendência tecnologia de afeto chamado Friend. É um colar que vem com, tipo, um amuleto e que ele fica te ouvindo, né, o teu dia todo e a partir de como você está se sentindo ele vai disparando mensagens. Então a promessa do Friend é ele ser seu companheiro, aquele que nunca te deixa sozinho. Você imagina, a gente está vendo isso, a gente ouve muito falar no Japão, né, de que muitas pessoas já substituíram pessoas por avatares, robôs, como amigos, companheiros, companheiras. Ou seja, essa é uma tendência e que mostra, assim, por um lado, empresas reagindo a uma tendência ou necessidade, por outro, mostra um lado meio ruim da nossa sociedade, que é para onde a gente está indo, se distanciando, se isolando e precisando de apoios não humanos. e essa substituição eu não acho que seja positiva, né, meu amigo? E você vai curtindo aqui o nosso episódio do Varejo Castelo e Independência, a gente vai para um breve intervalo aqui com nossos apoiadores e daqui a pouquinho a gente volta, pessoal. Bora lá. Importar da China nunca foi tão fácil. Com o container compartilhado China Gate da importação digital, você dobra seus lucros todo mês. Tarifas a partir de 250 dólares por metro cúbico. Cuidamos de toda a papelada e armazenamento. Negocie com seu fornecedor, nós cuidamos da logística. Simulação de custos em até 48 horas e anuidade de apenas R$ 1.500. Importe quantas vezes quiser de até 5 fornecedores diferentes. Acesse chinagate.com.br e embarque hoje mesmo nessa jornada de sucesso. Compradores Aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do Paypal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam Paypal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente em mais de 200 mercados, confiando em uma experiência de mais de 20 anos. Paypal Muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com.br e descubra como o Paypal pode ajudar o seu negócio a crescer. Ah, e não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui do VarejoCast. Varejista Está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Sigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Sigam A escolha inteligente para o varejo. Acesse www.sigam.com.br Tem link no descritivo. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. A Wake é uma empresa de tecnologia que ajuda varejo e indústria com soluções digitais integradas para toda a jornada de consumo. Temos três unidades de negócio e-commerce de alta performance experiências comportamentais com dados adicionáveis e influenciadores com mais de dez anos de dados. Marcas como Shop Together, Stanley, Via Veneto, Riachuelo e Marisa já pensaram grande e escolheram a Wake. E você? Está esperando o que para levar o seu negócio além? Clica no link na descrição. Voltando aqui com mais um episódio do Varejo Cash. Obrigado aí aos nossos apoiadores. Graças a eles. nós estamos aqui entregando esse conteúdo semanal para vocês. Então não deixe de dar uma clicada aqui. Fortalece essa turma que nos fortalece que acaba fortalecendo vocês aí com o Varejo Cash. Então acesse, entende o que cada um faz porque tem muita coisa relevante, muita solução relevante. E agradecer também a Minimal Club que sempre está enviando. As nossas vestimentas de palestras, viagens e agora também atividades físicas. E se você conhecer um pouco mais da Minimal vai lá no Minimal Club e digita lá Varejo Cash 15 que você vai ter 15% de desconto na sua compra. Boiada, cara, boiada. Fred, vamos lá. Vamos tentar trazer para a nossa audiência, a gente falou muito do conceito, da explicação, mas vamos mostrar um pouquinho para a nossa galera agora um pouco do que o Varejo tem feito ou que as empresas têm feito nesse sentido, monitorando um pouco o sentimento das pessoas, sejam trabalhadores ou sejam consumidores e o que está dando resultado. A gente começa aqui uma pesquisa da Deloitte, quando a gente fala de personalizar essa história, que traz que 50% dos consumidores preferem marcas que personalizam a experiência de compra com base em emoções e comportamentos. Olha só. Isso é interessante, Caio, porque o primeiro exemplo que a gente traz é da Uniqlo, marca japonesa, que testou recentemente uma tecnologia de afeto em suas lojas utilizando sensores. Esses sensores, eles monitoravam as emoções do cliente enquanto eles assistiam certos vídeos de produtos na loja. A partir de como as pessoas reagiam e de suas emoções, o monitor ia apresentando produtos que atendessem aqueles sentimentos que melhor se encaixassem com a reação e a sensação e os sentimentos das pessoas. E segundo a McKinsey, esse tipo de personalização baseada em emoções e sentimentos pode aumentar a satisfação do cliente em pelo menos 20%, Caio. É muito interessante isso, né, cara? É incrível, cara. E é legal quando a gente fala dessa cultura, né, Fred? De as pessoas estarem usando. Ninguém na empresa usa nenhum tipo de smartwatch ou nada monitorando, mas a partir de que vocês começam a se tornar uma cultura na empresa, igual, vamos correr, juntos, vamos fazer exercícios juntos, vamos ter alguma prática esportiva de bem-estar, seja momento de relax, de mindfulness, tanto faz, mas os vestíveis como smartwatch com inteligência artificial, por exemplo, podem rastrear dados como batimento cardíaco, padrão de sono, nível de atividade física, né? E as empresas, segundo o dado aqui da Harvard Business Review, empresas que adotam esse tipo de tecnologia têm visto uma redução de até 30% nas ausências por problemas de saúde mental. Então, olha como pode ser importante estar educando, né? O teu consumidor, seja o colaborador para isso, né, Fred? É muito importante porque quando você vai monitorando e ajudando ele também a entender o que está acontecendo, aí você vai diminuir uma coisa que está muito comum hoje em dia, né? Que são os burnouts, né? Ou seja, as pessoas terem algum tipo de estresse, pico de estresse, não se sentirem bem, né? Então, isso é muito importante. Como também, né, Caio, esse uso de tecnologia também tem os seus desafios, né, cara? Porque na hora que algumas empresas estão monitorando sentimentos e sensação dos seus funcionários, tem esse lado positivo que você falou, de aumento de 8% na produtividade, de diminuição aí na ausência, mas, segundo o relatório da Gartner, eles apontam que até 2025, 60% das grandes empresas utilizarão algum tipo de monitoramento emocional dos seus funcionários. E isso tem a ver com questões de ética, né, cara? Porque são informações pessoais, né? Então, isso vai ser uma coisa que, no meu ponto de vista, vai ter muito debate, muito diálogo do que vai ser permitido, como vai ser permitido e de como isso vai ser utilizado a favor e, muitas vezes, contra os funcionários também, né, Caio? É o velho e bom Big Brother, né, cara? Big Brother lá na história do 1984, né? Na história da Globo, que a gente está falando aqui, né, do monitoramento contínuo das pessoas, tanto que, exatamente nos nossos dados que a gente levantou aqui, assim como esse relatório da Gartner, uma pesquisa da PwC mostrou que 72% dos consumidores expressam preocupações sobre como os seus dados biométricos são utilizados, especialmente em ambiente de trabalho, ou seja, isso indica a necessidade de transparência e a implementação de medida rigorosa de proteção de dados, ou seja, as pessoas estão preocupadas com isso de alguma forma. Sim, se a empresa está monitorando todo o tempo e se eu não estiver muito bem, será que eu vou ser mandado embora? E se eu estiver com algum problema eu vou ser avisado? E como é que a empresa vai lidar com essas informações? São questões importantes. E a gente falou do campo aqui de tecnologia, de wearables, mas até a própria assistência das pessoas em cima das questões emocionais faz muito sentido. Eu vi recentemente uma campanha do Açaí, dando inclusive psicólogos para as pessoas, para os funcionários, em cima desse tema dos jogos, das bets, que a gente sempre está trazendo aqui alguma notícia, alguma referência disso, que preocupa muito a gente nesse sentido. Então, isso está falando. Então, não é só de tecnologia que a gente está falando, mas assim, existe uma carga emocional hoje fora do ambiente de trabalho muito grande e é importante que todas as empresas de alguma forma se orientem como vai ser a fazer. Se é com tecnologia ou não, a gente não sabe como é que vai ser. Mas o fato é que a importância da tecnologia para isso é fundamental também. É, cara, isso tem muito a ver, uma coisa que eu gosto de falar e falo muito o tempo, tudo depende do propósito, da intenção. A intenção é o quê? Eu vou monitorar com que intenção? Haver muita transparência nisso e se houver o propósito realmente de diminuir a pressão e a toxicidade do ambiente de trabalho, isso pode ser produtivo, pode ser interessante, pode ser benéfico. Agora, se for só para medir a produtividade de cada um, aí isso pode vir assim como algo que ao invés de ajudar vai trazer mais pressão ainda, né, Caio? Então tem que ter muito cuidado com isso. Vamos trazer aí para a nossa querida audiência mais alguns exemplos dessa tecnologia de afeto que monitora emoções, sensações para entregar respostas de acordo com como as pessoas estão se sentindo. Cara, tem a Amazon, né, cara? A Amazon tem o Amazon Hale, que é o halo, pode falar, que pode rastrear atividades físicas, monitorações. Eu lembrei de Beyoncé agora. Halo. É que não bateu o halo. Monitoração, analisar tom de voz para inclusive entender o estado emocional da pessoa, né, que isso pode ser integrado na visão da empresa. No caminho, eles estão pensando em integrar com outras soluções ali para personalizar a recomendação de produto, né, entendendo se a pessoa quer ou não, alguma coisa, criando uma experiência de compra mais ajustada para esse estado emocional do consumidor, Fred. Agora, você que está em Orlando, né, você sempre faz o Customer Experience, a Disney também tem uma coisa interessante, né, Doc? Exato, isso já faz um tempinho, né, a Disney tem a Magic Band, aquele reloginho, que, velho, para os adolescentes, para as crianças, é um espetáculo. Os meninos chegam utilizando, aí vai pagando tudo com aquela pulseirinha. Agora, para os pais, aí eu já não sei, né, Caio, porque esse vestível da Disney permite que você, com ele, você saia acessando os parques, pagando comida, tudo dentro dos hotéis, você não precisa de cartão de crédito, você não precisa de dinheiro, porém, você precisa pagar depois, né, meu amigo? Então, a Disney, ela sabe muito bem qual é o impacto disto daí em mais receita, né, porque o impulso, você não precisa simplesmente botar aquela, você se sente poderoso com a pulseirinha dessa, e aí você vai lá e aproxima e está tudo pago, mas alguém tem que pagar esta conta, meu amigo, Caio. Mas é o fato do atrito, né, você remove o atrito do pagamento, você zera ele, né, cara, assim como o Amazon Go, lá, que você escaneava a mão, passava o celular, entrava, comprava e ia embora, essas questões de você usar tecnologia para diminuir o atrito favorecem, e quando a gente fala de varejo também, é Nordstrom, cara, o player gigantão que a gente está sempre olhando para a história da Nordstrom, né, cara, testou, está aqui, segundo a matéria, testou alguns usos de pulseiras inteligentes para arrastrar os níveis de estresse dos clientes durante as compras, que essas pulseiras de acordo lá no teste que eles fizeram poderiam ajustar a iluminação, a música, até mesmo a temperatura em algumas áreas de loja para criar um ambiente mais relaxante e reduzir o estresse do cliente. Lembra a gente daquele papo da loja adaptada, né, cara, lembra o pessoal com espectro autista e tal, que abaixava o volume da loja, abaixava um pouco a quantidade de luz para receber aquele público especial, mas imagina que você tem algo que te identifica dentro do espectro autista e a loja pode se adaptar em termos de música e luz para te receber bem conforme você anda pela loja. Não há na realidade uma loja de massa mais complexa fazer isso, mas quem sabe em algum caso se aplique. É uma boa ideia. É, cara, isso é uma questão de você em tempo real ir adaptando e aí tem muito a ver com o nosso episódio recente varejo adaptativo. Isso aí é um exemplo muito interessante de como o varejo pode se adaptar em tempo real a partir das sensações e emoções que as pessoas estão sentindo na loja. Se a música está muito alta e ela está incomodada, se a música está baixa, se ela aumenta a luz, se ela diminui a luz, se ela bota uma ação de promoção, alguma coisa e a pessoa reage e aí ela vai acompanhando isso e vai adaptando essa experiência. Isso com o baixo atrito das pulseiras, que você falou muito bem, de não precisar pagar num cartão, de não precisar pegar uma fila, por exemplo, isso vai facilitar muito, isso ajuda demais, cara, isso eu achei muito interessante. Muito bem, desta forma, cheia de afeto, a gente encerra esse episódio aqui, cara, olha o episódio que a gente já está ansioso para entregar para vocês o próximo, esse aqui é o episódio 499, 499, episódios do Vale de Oquece, como seria o nosso em tecnologia do afeto, seria aftech? É, pode ser, pode ser o caretech. Caretech, caringtech, muito bom. Caretech, pode ser, estamos patenteando, pessoal, não adianta copiar não, a gente já está escrevendo, já está patenteando enquanto grava, então não vai querer usar isso aqui com a gente não, mas é sempre bom, o problema é que quer usar as coisas, a gente sabe que o referência é a gente, vem atrás da gente buscar informação, é isso que a gente quer que você faça. Lembrando você, toda terça-feira tem o Tendência e Pendência, quinta-feira tem vários castinhos, essa semana, excepcionalmente, a gente vai fazer na quinta-feira o episódio número 500 para vocês aqui, sempre trazendo vocês, vocês vão entrevistar o Fred, está um episódio muito bacana, a gente agradece muitas perguntas que a gente recebeu, vamos lá, certo Doc? Certíssimo, e lembrando, todo episódio da terça-feira, todo Tendência e Pendência gera um material, é muito mais profundo, onde você vai poder mergulhar um pouco mais no conteúdo, como também vem, dependendo do assunto, um checklist de implantação no seu negócio, para isso, tem aí no nosso descritivo como acessar esse material, que é a nossa plataforma do Notion, que a gente tem lá com todos os materiais gratuitos dos episódios de terça-feira para você, muita coisa interessante, para você fazer reunião com o seu time, para você transformar esse plano de ação, é muito interessante, então vai lá, acessa, porque o material, cada terça-feira tem muito material interessante. maravilha pessoal, é isso aí, a gente se vê no próximo, e até lá, valeu! Você assistiu Varejo Cash, saiba mais sobre o Varejo Cash e nossos patrocinadores, acessando os links na descrição deste episódio, seja você também um dos nossos patrocinadores, entre em contato com o nosso departamento comercial, tem link aí na legenda. Este Varejo Cash foi editado por Ianes Maciel.